Olá, sou o Dr. Marco Abud, sou médico-psiquiatra pela Universidade de São Paulo e eu resolvi gravar esse vídeo para falar da pandemia mundial do coronavírus. Mas por que um psiquiatra está fazendo um vídeo sobre o coronavírus? Bom, além do fato de eu ser médico e é muito importante a gente transmitir informações confiáveis nesse momento, além da transmissão que está se alastrando pelo mundo nessa pandemia do coronavírus, uma outra coisa que pode se espalhar e pode causar muito sofrimento nas pessoas é o sentimento de medo, de ansiedade, de pânico relacionado a esse tipo de ameaça. O nosso cérebro tem um circuito muito bom, muito bem feito para detectar ameaças, ameaças iminentes, perigos que podem nos atacar. E olha só, o nosso cérebro é muito mais eficiente para detectar perigos novos, perigos desconhecidos do que perigos que nós já estamos acostumados. Por isso, que esse novo vírus, essa nova ameaça, está de fato deixando todas as pessoas num estado de apreensão, porque é uma ameaça desconhecida e nova. Isso tem a capacidade de deixar a gente num estado de constante aflição. Então eu resolvi compartilhar informações de saúde e informações de saúde mental com vocês. Primeiro passo para a gente poder lidar com essa ansiedade é a gente ter informações claras, a gente conhecer sobre o que é que está acontecendo, o que é essa doença. O coronavírus, esse novo coronavírus, ele faz parte de uma família dos coronavírus, que são vírus que atacam principalmente parte respiratória do corpo, podendo causar sintomas de tosse, sintomas de falta de ar, sintomas de febre. O coronavírus, esse novo coronavírus, até onde a gente sabe no momento, ele tem uma letalidade muito baixa até os 39 anos. Ou seja, crianças e adultos jovens até 39 anos costumam ou não ter sintomas ou ter sintomas muito leves. Para vocês terem uma ideia, até o momento, a mortalidade, ou seja, de pessoas que se infectam pelo coronavírus até 39 anos, de fato, a porcentagem das pessoas que evoluem mal dessas pessoas que se infectam é de 0,2%, ou seja, é quase nula a mortalidade até os 39 anos. Isso é importante que nós saibamos. Quem está em risco, quem está em risco e quem tem mais de 60 anos, quem tem doenças pulmonares, quem tem doenças cardíacas e quem tem diabetes ou qualquer outra condição que diminua o nosso sistema imunológico. O coronavírus, ele é transmitido por gotículas que saem do nosso nariz, da nossa boca, quando nós falamos, quando nós tossimos, quando nós espirramos. Essas gotículas podem passar de uma pessoa para outra ou elas podem ficar em alguns objetos e aí a outra pessoa vai lá, encosta no objeto com a mão, coloca a mão no olho, no nariz, na boca e ela se infecta. Assim é a forma de transmissão desse novo coronavírus. Então, com base nisso, a gente pode entender o quê? Que, de fato, pessoas que estão no grupo de risco, 60 anos, doenças respiratórias, doenças cardíacas, diabetes, doenças que afetam o sistema imune. Essas pessoas têm sim que tomar um cuidado especial, evitar de qualquer forma aglomerações, de preferência evitar sair de casa se elas puderem e evitar a todo custo o contato com qualquer pessoa que tenha algum sintoma respiratório, algum sintoma de resfriado, de gripe, de nariz escorrendo. Qualquer sintoma tem que ser evitado o contato com essa população de risco. O que as outras pessoas têm que fazer? Cuidados básicos de higiene baseados nessa transmissão. Primeiro, lavagem de mãos. Vocês devem estar vendo aí, lavar a mão, 40 a 60 segundos pelo menos, de preferência com sabão ou com álcool gel com 70% de álcool. E não esquecer de lavar a palma, o dorso entre os dedos, os polegares e as unhas, né? Fazendo movimentos, esfregando as unhas na palma da mão, ok? O que mais? Cobrir o nariz ao tossir, ao espirrar e depois que ocorrer isso, não esquecer de lavar as mãos. manter uma distância pelo menos de 1 a 2 metros entre uma pessoa e outra, para evitar esse contato através das gotículas que saem quando nós falamos, quando nós tossimos, quando nós espirramos. Então, distância de pelo menos 1 a 2 metros, 2 metros seria o ideal. Quando usar máscaras cirúrgicas, quando você está cuidando de alguém que está com sintoma, alguém que está com a suspeita, se você tiver sintomas de tosse ou espirros e se você estiver retornando de viagem dos países de risco. Essa lista de países de risco, ela é atualizada. É importante que vocês estejam cientes quais são os países de risco, certo? Quem que deve ficar em isolamento? Quem volta desses países de risco, independentemente se a pessoa está com sintoma ou não, quem está com caso suspeito ou confirmado, né, disso, ou pessoas que voltaram desses países e estão com sintomas, certo? Perfeito. Quem que deve procurar atendimento médico no pronto-socorro? Precisa todo mundo ir? Não, não precisa, né? Se você tiver com febre, febre, se você tiver com falta de ar, se você está tossindo com catarro e mudou a cor do catarro, então febre, falta de ar, mudou a cor do catarro, aí sim você deve ir a um pronto-socorro. Se não, se você está com sintomas mais leves, nariz escorrendo, o mal-estar, você pode ligar para o telefone 136, 136 para pegar informações, ok? Bom, e para proteger a nossa saúde mental? Primeiro, não há motivo para pânico, então a gente já pegou as informações, a gente já sabe, né, como o vírus transmite, a gente sabe que a mortalidade até 39 anos é extremamente baixa, próxima a zero, então não há motivo para pânico. Então, primeira questão, não espalhe rumores. Se você recebe uma notícia por WhatsApp, por qualquer outra rede, você não sabe de onde veio, qual que é a fonte, não espalhe essa notícia. Cheque somente notícias de fontes seguras, ou da OMS, né, da Organização Mundial de Saúde, ou do SUS, ou do Ministério da Saúde, ou da Secretaria de Governo do Estado, informações de fontes oficiais, ok? O que é importante? Nesse momento, a gente pode ter um isolamento físico das pessoas, isso não quer dizer que nós devemos ter um isolamento afetivo. Então, é importante a gente manter o contato e dar suporte para os nossos amigos, nossos familiares, as pessoas com as quais nós nos importamos, pessoas que nós amamos. É importante que nós mantenhamos esse suporte, esse senso de união. Se alguém que você conhece está doente, está com suspeita, está com a confirmação, não precisa se afastar afetivamente dessa pessoa. Você pode se manter isolado fisicamente, mas não afetivamente. Importante você checar com essa pessoa como que ela está. É importante você também, para as crianças, né, lembrando que as crianças podem ter infecções assintomáticas. Você passar informações com calma, corretas e colocar cuidados básicos de higiene com as crianças. O que é importante com as crianças é, talvez, como as crianças podem ter infecções assintomáticas, a gente, ela não costuma ter sintomas, talvez não colocar em contato, se possível, as crianças com pessoas acima dos 60 anos, que elas podem transmitir sem a gente saber, ok? O que mais? Se você está em isolamento, tente manter as suas rotinas diárias saudáveis na sua casa. Sono, alimentação, exercício físico e suporte social. Não deixe de fazer a sua rede de segurança com as pessoas que são importantes para você. Suporte social é fundamental para a gente poder encarar, para a gente poder enfrentar esse desafio mundial de uma forma mais saudável, para que isso não nos atinja e nós possamos superar isso tranquilamente, ok? O que mais? Se você fica muito ansioso, ansiosa com as notícias, limite a quantidade de notícias por dia, certo? Você não precisa checar o tempo todo. Você pode checar uma, duas vezes por dia para ver as atualizações em fontes oficiais. Nada mais do que isso. E se você está muito ansioso, se você está tendo sintomas ansiosos, tente evitar usar o álcool ou outras substâncias não prescritas para aliviar isso. Por quê? Essas substâncias vão provavelmente diminuir a sua imunidade, deixar você mais suscetível e não é uma forma saudável de lidar. Tente falar com pessoas que você tem confiança ou procurar um profissional com quem você possa conversar, ok? Bom, boa sorte a todos. Vamos todos nos unir e enfrentar esse desafio. Com certeza vamos passar mais essa, enfim, esse desafio mundial, essa aprovação de uma forma mais saudável, mais tranquila, com mais fortalecimento se nós seguirmos essas dicas. Vou ficando por aqui. Um abraço para vocês. Tchau, tchau!